Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem Gente, a novidade da Avon que eu tinha que falar é esse aqui, o BB Cream da Avon, tá? Para os cabelos e é muito cheirosinho, tá aqui a novidade, ó, tá vendo? Esse aqui tem 10 benefícios e ele custa R$15,99, tá? Na promoção e a gente vai testar ele, tá? Gente, até aqui o BB Cream da Avon, tá? Eu vou passar o meu cabelo, meu cabelo está limpo e úmido, certo? Vou passar Ó, é branquinho Vou secar o cabelo e aí eu falo para vocês o que eu achei, tá? Ó só, gente, passei no cabelo e tá assim, ó, querido Ó E, gente, ó, tá aqui o BB Cream para os cabelos da Avon, Advanced Techniques, acho que é assim que fala E aí, gente, esse BB Cream tem 10 benefícios, tá? Elasticidade, prevenção de quebra, proteção térmica até 232 graus Celsius Proteção UV, fortalece os cabelos, tem ação antioxidante, hidratação, reestaração da fibra capilar, nutrição e selagem dos fios Gente, ele é maravilhoso, eu passei no meu cabelo e eu tô achando meu cabelo super hidratado, gente Super, olha, tá super macio o meu cabelo, que eu passei ele, eu lavei o cabelo, passei ele Você pode usar no cabelo seco também ele, que é muito legal, tá, gente? Eu gostei muito E ele é muito cheirosinho, deixou meu cabelo super cheiroso, gente Meu cabelo tá hidratado e ele dá força e hidratação pro cabelo, que é muito legal, tá? Então tudo isso que eles falaram eu realmente senti, tá? Meu cabelo tá cheiroso, hidratado e liso Gente, pra mim tá super aprovado o BB Cream da Avon, tá? Eu passei ele no meu cabelo, ele deixou meu cabelo cheiroso, hidratado e forte, tá? E eu até pintei o cabelo antes e tudo, mas ele deixou, tipo, tudo fechadinho, assim, as cutículas do meu cabelo E isso é muito legal, tá? Então eu gostei muito do BB Cream da Avon, pra mim tá aprovado o BB Cream para os cabelos da Avon E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos Se você tem novas sugestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem e assim que possível eu respondo Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair E é isso! Muito obrigada! Beijo e até a próxima! Tchau!